Então vem geral como eu porto pro bagulho acontecer daquele jeitão, certo família? A mais do lado do domingo, mais de ficaraná xico, mais de ficaraná xico, vou vou, 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 feio de caralho, fez caralho, fez caralho, fez caralho, fez caralho, fez caralho, fez caralho, bom bom, bom bom, blá! Eu não queria ter que falar nada, mas nunca que você passou do lil' fi, só que minha rima consome pena que você não é homem pra admitir, se rap fosse real compromisso pra ti, você não ia ficar, você ia desistir, e sua vaga ia dar, ou se pá não, Porque você precisa dessa vitória, mano, eu sei que você já batalha Só que tá ligado, meu parceiro, que eu não vou me contentar com migalhas Muito menos falhas, muito menos tralhas Eu vim pra conquistar o mundo, isso é muito mais que portar medalhas Medalhas, eu já fiquei orgulhoso pra ganhar as de bronze Membro asquelas que eu demorei, aquelas duas horas que eu fui longe E você falou até que não gostou do resultado Amigo, a solução é muito fácil, fala pro parceiro que te pôs jurado Assim você pode ter uma opinião mais crítica e eu um pouco o nível mais crítico Assim você pode elevar o nível, e não adianta você falar do seu parceiro Sigo aqui já ligeiro, que você vive dando vaga pra ele em várias batalhas que eu corro o dia inteiro E por isso que nós já ganha, por isso que você apanha Por isso que agora vou te bater, por isso que agora você é um arrombado Você tá falando do questionável resultado, mas e as vezes que eu perdi roubado? Barulho P.C. House! Boa! Diga aí pra ver se eu ver quem terminou pra eu sair com vontade Barulho para as imagens de viajante Computando indiferentemente, barulho para as imagens de Jean É isso, Jean 1 a 0, mas tudo que vai Volta! Não entendi rapaziada Tudo que vai Volta! Vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral Vem geral Vem geral Deixa eu puxar essa Deixa eu puxar essa Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Aparece até vou só contra a mamãe, eu te bato, o resultado é o mesmo E não adianta por isso que eu vou fazendo a rima, ele se acanha Na verdade, mano, o resultado vai ficar muito forte, fique Brasil e Alemanha E eu acabo com o pastor alemão, minha rima não segue o pastor Minha rima, cê sabe que agora pode ser um salário ou até cantor Vivo da minha composição, quando eu faço minha rima, cê sabe que parece até uma oração Porque é aquilo que eu sinto por dentro, cê sabe que agora é o momento Aparece até o que vale a minha vida, o hip hop é meu antecedente Mas o rap é o vencedor de verdade, o bambam de você tem o dó O vencedor de verdade é o bambam, por ter sido no ringue com o vovó Isso que você não entende, você tá ligado que você é o pior Você fala várias paradas, mas você nunca derramou o suor Eu não posso dar vaga pro Yugi, eu vou ter que explicar pra você Porque eu mesmo queria a vaga, mas eu não consigo mandar o meu proceder Quando eu tento rolar, os caras não inventam eu rimar Por isso que eu tô aqui, porque eu precisava me expressar Hoje no quarto eu vim a chorar, hoje no quarto eu vim a derramar Porque eu queria muito ter uma sorte de bola na noite pra poder ganhar A batalha que eu criei, a batalha que eu fundei, mas nem lá eu consigo rimar É por isso que eu tô aqui, eu vim pra te amassar Não foi tão forte e certo, tá ligado, daquela forma Então eu não achei a maioria Então vai na votação aí, só pra ter certeza, tá ligado Se não for nas mãos, daquela forma Então, de quem começou pra quem terminou, pra um só e com vontade Barulho para quem gostou das imãs de Jean Computado indiferentemente, barulho para quem gostou das imãs de Viajante Mãozinha pra Jean Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze, certo? Mas para quem gostou das imãs de Viajante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Certo família? Então é isso, daquela forma E é o grande campeão da noite, uma batalha E muito barulho para o Viajante Primeira vez na casa aí, chegou até o final